Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, Gustavo viaja para conhecer a família de Kate, vamos acompanhar o vídeo? Gente, estou pronta para ir no jogo da Kate aqui em Bauru, daqui a pouquinho no ginásio do SESI E olha o que eu recebi das meninas, coisa mais linda, 8 milhões, acabei de bater, elas já mandaram aqui E também, peraí, peraí, respeito, posturado e calma Obrigada Obrigada Obrigada. 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 Vai, Keitinha. Dá o teu nome, faz o teu nome. Tadinha, acho que ela tá nervosa. 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 E aí, pessoal, gostaram? Vocês curtem o casal, deixem nos comentários Se quiser acompanhar tudo o que rouba Já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like Até o próximo vídeo, pessoal